Falo com Deus Falo com Deus Para beber água pura E matar minha sede No que a alma procura Falo com Deus Para soltar minha mente Do cansaço que sente E que em mim quer durar Falo com Deus Para ouvir meus sentidos Tantas vezes perdidos Da voz certa a escutar A paz tão clara e calma Nem sempre a encontrar O seu lugar E assim me entrego Logo eu sei que não Tardará meu coração A senti-la por si só E assim me entrego Falo com Deus Falo com Deus Falo com Deus Falo com Deus Falo com Deus